E o Sampaio Corrêa estreou de pé direito no segundo turno do Campeonato Maranhense, com a olhada em cima do São José, elenco poupado para o confronto diante do Ceará, e era necessário, e o time embarcou com destino a Fortaleza, mas a viagem é longa para o Sampaio Corrêa. Olá, tudo bem, torcida? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal, Lácio Costa Narrador, inscreva-se, acione o sininho para as notificações, seu like é importante, você pode compartilhar com seus amigos e deixar seus comentários para participar do Fala Galera. Obrigado à moçada que tem comentado muito comigo, onde me encontra, por onde ando, agora mesmo desci para a Baixada Maranhense, e alguns torcedores me encontraram e comentaram sobre o canal Lácio Costa Narrador, comentaram sobre aquilo que a gente tem falado, e ainda a respeito dessa trajetória do Sampaio Corrêa, que é um jogo atrás do outro, e eu agradeço muito a essa torcida. Muito obrigado, minha galera. Ontem, Pinheiro também, cara, vi tanta gente, tantos amigos, tantas selfies. Antes a gente dava autógrafo, né? Agora é selfie. Então, obrigado, moçada, por essa força, por esse carinho, e fico muito, muito grato. Igor, grande Igor, também, Chanel, toda essa moçada que deu uma recepção legal para a gente sempre, sempre, sempre. Joel Nunes, Bigu, os amigos da Princesa da Baixada Maranhense, Zé Inácio Boaz, Chachá, meu amigo Charuto, Tilda Fontaine, se eu for falar aqui, eu vou falar o nome todo, mas todo mundo aqui está inscrito no canal, galera. Toda essa moçada está inscrita aqui no nosso canal, Lácio Costa Narrador, e eu agradeço mesmo do fundo do coração. E torcida, então, o Sampaio Corrêa ganhou do São José de 5 a 0, lá no Estádio Castelão, estreando no segundo turno. Esse jogo foi antecipado da segunda rodada, né? Então, o Sampaio Corrêa, que tem uma maratona de jogos, já teve esse compromisso diante do São José, mandou o 5 a 0, houve o elenco poupado, e agora também não vai ter o Eloy, que entrou no jogo, o Eloy não seguiu com a delegação, e o Pimentinha também sentiram desconforto, e vão ficar aqui em São Luís do Maranhão. A delegação do Sampaio Corrêa já embarcou com destino a Fortaleza, o time do Sampaio Corrêa. Mas eu te conto já já, em relação ao Tricolô, o jogo de lá, por enquanto vamos falar desse triunfo do Sampaio Corrêa, aqui diante do São José. O Peixe-Pedra está numa situação complicada, difícil, perdeu o seu treinador Leandro Lago, que permaneceu segundo a diretoria três jogos, ele, pelo que eu vi, ele estava só um jogo ali no time do São José, pelo que eu acompanhei, mas disseram que acompanhou ele fora do campo em mais dois jogos anteriores, e houve divergências por lá, não vai ficar. Depois a gente faz um conteúdo a respeito da saída do Leandro Lago, depois da goleada, diante do São José. Ele alega que foi desrespeitado pela diretoria, pelo presidente do São José. Então, torcida, aqui o Sampaio Corrêa. Bolívia, querida, então, ganhou e já embarcou. Mas o Pará vai falar aqui conosco, no canal Lás Corta Narrador, em relação a esse jogo, a expectativa também para o jogo diante do Ceará, pela Copa do Nordeste, e o Maurício também falando. Vamos, então, acompanhar, porque esse aqui foi um trabalho do parceiro Afonso Diniz, ouvindo os jogadores do Sampaio pós-jogo com o São José. Eu treino muito, né, eu trabalho bastante, sempre estou treinando falta, treino bastante mesmo, né, e no jogo, né, contra o nosso maior rival, o Moto, eu tive a felicidade de bater bem, mas o goleiro buscou, hoje tive a felicidade dela bater na rede, oferecer para o meu filho aí, que está vindo, o João, né, o João Miguel, e muito feliz pela partida de hoje, também pelo gol. Eu pedi para o Pará dar uma chegadinha aqui para o pessoal da televisão ter um pouco mais de acesso à zona mista, Pará. Pará, você foi eleito pela equipe virante, o craque do jogo, pela sua atuação, mas também pela pintura do gol de falta, parabéns pela partida importante, né, nesse rodízio que está fazendo o Felipe Conceição, você também fazer uma boa atuação. Com certeza, né, eu trabalho muito para isso, né, sempre me dedico muito nos treinos, né, sou um cara que, né, independentemente da situação, estou sempre trabalhando muito, né, com seriedade, sempre buscando o meu espaço, e hoje, né, fui feliz dentro do jogo, né, com o gol, né, parabenizar primeiro toda a equipe, né, que entrou com muita seriedade, buscando o gol a todo momento, e só agradecer a Deus pelo gol, né, dedicar aí esse gol. Mas tentando faz tempo, né? Faz tempo, né, contra o Motos já bati duas ali que passaram perto, um goleiro pegou, foi bem. Agradecer, dedicar esse gol, né, ao meu filho João Miguel que está vindo aí, e agradecer a Deus, né, por saúde, pela partida, e também agradecer, né, de todos os nossos companheiros pela dedicação e pelo apoio que me deram depois do gol. Acerta, obrigado ao parar falando conosco, rapaz, foi muita gente que fez gol, mas está aqui o Maurício também, Maurício, gol importante, né? Com certeza, né, eu acho que o nosso grupo estava precisando disso, né, acho que para tirar tudo para fora, extravasar um pouco, diante de um jogo difícil que nós tivemos contra o Maranhão, tivemos inúmeras oportunidades, mas infelizmente a bola não quis entrar, né, inclusive comigo tive uma boa oportunidade, mas é isso, é continuar trabalhando, se dedicando o máximo possível, porque nós temos um grupo muito bom, trabalho muito bom do professor também, e eu creio que nós vamos colher grandes frutos ainda no decorrer do campeonato, tanto da Copa do Nordeste quanto do Maranhense, nós vamos buscar com certeza esse título aí para os torcedores. E foi importante para você, né, que acabou também perdendo o pênalti contra o Marcos, para restaurar uma confiança, né, e seguir o trabalho. Com certeza, tive a infelicidade de perder o pênalti, muito mérito também do goleiro, né, mas treinei dessa forma, bati do jeito que eu treinei, então eu sou ciente das minhas responsabilidades, bati no peito, cabeça erguida, continuei trabalhando, me dedicando concentrado, o máximo possível para hoje, Deus ter abençoado e ter feito um gol aí para ajudar o nosso time. Acerto, obrigado ao volante Maurício, que passa aqui também no microfone, né. Muito bem, meu craque Afonso Diniz, como sempre, muito competente aí conduzindo essas entrevistas aqui, pós-jogo, Sampaio Corrêa 5x0 em cima do São José. Pois é, o Maurício, ele bateu e bateu forte no canto, mas o Moisés estava numa noite muito, muito, muito iluminado e acabou pegando esse pênalti. Na verdade, os dois que perderam pênalti na decisão contra o Maranhão, acabaram que marcaram o jogo diante do São José. O Varley também passa por aqui no microfone e falando também aí do jogo. Então vamos ao Varley, falando Varley. Minha família, porque... Ele é iluminado. A gente tem... A gente trabalha bastante, né, cara, o nosso dia a dia para chegar e ter essas oportunidades e a gente fica muito triste quando acontece o que aconteceu na final. Porém, é nada como um dia após o outro a gente seguir trabalhando e graças a Deus ele está sempre com a gente e dá oportunidade para a gente se reerguer. E é aos poucos. Isso aí é a nossa confiança do grupo está a cada dia maior e tenho certeza que nós vamos chegar na segunda final do segundo turno e fazer um excelente final de campeonato. No duplo tem a batida, né? Essa batida aí, cara, é... Eu brinco com a minha esposa, né? Que quando a gente acerta, a gente é um grande jogador, quando a gente erra, acaba ficando na boca do povo que a gente fica um pouco displicente e tal, mas isso aí é meu treino, meu trabalho. Eu também consegui mudar graças a Deus da batida para ganhar confiança aí e vamos para cima porque tem que ter repertório também porque os goleiros trabalham para caramba. Tá certo. Obrigado, Valer. E falando aqui conosco no microfone, Mirante. O goleiro é o seguinte, enquanto o goleiro está lá para garantir, claro que ele vai estudar. E o Laerte estava pronto para pegar o pênalti do Valer se ele batesse da mesma forma. Só que, né, não tem aquele ditado que gato escaldado tem medo de água fria? É isso aí que aconteceu. Acabou mudando o repertório. E outra coisa, pode até chegar lento, mas tem que bater firme na bola. E ontem ele marcou o gol de pênalti. Aí a personalidade foi lá e bateu. E o comandante Felipe Conceição, o que achou do time? Os jogadores poupados com a avaliação que ele faz. E já tem esse encontro com o Ceará agora no próximo sábado pela Copa do Nordeste. Está aqui o Felipe Conceição. Os grupos também é importantes, fortalece o elenco. E o resultado é importante iniciar o segundo turno e depois do que aconteceu no final do primeiro turno. com o pé direito, né? Para a gente continuar a nossa caminhada. Conseguimos rodar bem hoje o grupo. Isso também é importante, fortalece o elenco. Então todos de parabéns. Vamos continuar. Temos muita coisa para melhorar ainda. É início da temporada, mas estamos com passos firmes. Tem viagem. Já tem viagem. Já tem viagem. Cedo. Não para, nem sabe já ter um jogo. Tem algum problema no jogo, Felipe? A princípio, que eu saiba, não. Hoje o Pimenta teve um desconforto. Eu me senti mal. Não sei. Vamos avaliar. Mas a princípio, mesão muscular até hoje não tivemos. Isso é muito importante falar também. A gente vem fazendo uma sequência grande de jogos e vem todo mundo correspondendo. É lógico que tem coisa para melhorar. Vamos buscar melhorar e continuar crescendo a temporada. acertar. Obrigado ao técnico Felipe Conceição. Então, é isso. Fazendo a sua avaliação. E agora, meu amigo, é focar. Focar porque o Sampaio trabalhou hoje pela manhã. Já seguiu viagem com destino a Salvador primeiro. Depois, janta em Salvador. E vai chegar por volta de 21 horas. Quase 21 lá em Fortaleza. Olha, o cara sai daqui de São Luís. Vai lá para Salvador, na Bahia. Janta lá em Salvador no Hotel Ibe. Se não me engano, o Sampaio Correio vai lá no Hotel Ibe. Depois, retorna para o aeroporto de Salvador e depois viaja para Fortaleza. Onde chega aí por volta das 21. Aí, o jantar está programado para 21 e mais um pouquinho. E o recolher vai ser às 23 horas. Amanhã tem treinamento nesta sexta-feira. O treinamento final acontecendo então lá em Fortaleza. e o jogo no sábado à tarde diante do Ceará que vem de empate diante do Fortaleza deixando o técnico Morínigo muito irritado porque o time largou na frente fazendo 1 a 0. O Vina que esteve fora do jogo pode até entrar diante do Sampaio Correia danotar 100% garantido o seu retorno ao time. Mas, segundo o Morínigo deve acontecer. E se acontecer o Sampaio Correia creio que com o descanso dos jogadores considerados titulares e o rodízio feito pelo Felipe Conceição está pronto aí para esse confronto diante do Alve Negro de Porangá do Sul. No próximo conteúdo nós vamos trazer mais de Sampaio Correia e Ceará mostrar o que Sampaio Correia tem para esse jogo o elenco do Ceará para você que não conhece ainda estaremos destacando tudo isso aqui no próximo conteúdo aqui no canal Lécio Costa Narrador. Inscreva-se galera se ainda não for inscrito acione o girinho para as notificações lembrando que temos jornada esportiva quinta tem sábado tem domingo tem muita coisa para você ser notificado tá bom? Então é isso aí não esqueça de compartilhar e deixar seus comentários aqui para participar do Fala Galera grande abraço a todos fique com Deus e até mais e até mais